E olha só o tamanho do tapete, gente, medida 4x3, é isso, Armando? Tapete Nossa Senhora de Lourdes, 4x3, com 70% de desconto, por quê? Porque tá aqui exposto, né? Tá aqui exposto, mas tá tranquilo pra você, olha só, esse estampado que maravilha, você não sabe quanto você vai pagar a peça, quanto? Apenas R$199,90 a peça. Gente, a peça tá dado, corra, gente, poucas peças aí, Rua Antônio de Barros, 400 a 300 metros do metrocarrão, 61905900, o telefone, é só correr. Nossa central de vendas, pode vir.